Uma coisinha de nada, se ficar fora não tem problema, mas é isso daí, ó, certinho. Olha aí, rapaziada, salve, salve pra vocês, então é isso aí, ó, estamos no mestre dos mestres, Samurávaro, estamos aqui, o mestre das oficinas, o Samurávaro, estamos aqui, rapaziada, mais uma vez, fazendo trabalhos, como vocês sabem, o russo veio de mobilete, essa mobilete aqui, quem fez foi o mano das camisetas lá, né, mano, brotherzão, tá ligado, e é o seguinte, mano, rapaziadinha, estamos aqui, lembra que a gente falou dos trabalhos na embreagem, mas é isso aí, agora estamos fazendo bastante, esse daqui é de um brother, do Edu, e aí Edu, Cadê o Edu? Resumindo, a dele, tá ali no torno, e esse é o retorno, que a gente tá aqui de novo. Não, na verdade aqui é um retorno, porque já foi, já foi torno ali já, agora é o retorno. Eu que não sou nada bobo, já trouxe a minha aqui pra fazer uma ideia. Já tá feito. Mostra aí, vai, isso foi uma ideia que nós tivemos. Dá pra vocês verem aqui por dentro aqui, tá, ó, segredo de estado, hein, segredo de estado. Ó, só vou mostrar uma coisa primeiro. É, só isso. Ó, o baguinho é doido. A minha tá vindo com um segredinho, nem abre, nem mostra. Não, mas eu vou mostrar não. Então, é o seguinte, ó, ó, só dá pra ver o degrau, vai, só vê se dá pra ver o degrau. Não, aqui ó, ó. Não, 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 aqui assim, ó, assim, ó. Ó, 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 ó lá, tá vendo, né? Meu Deus. E aí, Russo, o que que você tem a dizer, mano? Nunca nem vi, onde foi isso? Brincadeira, rapaziadinha. Aí, rapaziadinha, ó, o couro tá comendo solto ali, mano, ó. Ferro fudido. Ferro fudido, vixe, por isso que não é bom ainda. Aí, ó. Tentar mostrar um pouquinho a mais. É, rapaziada, o negócio aqui é complicado, hein. Mas é isso aí, ó. Fala aí, Russo. O Russo já veio aqui também pra pegar umas paradas dele aqui, ó, aí, ó. Soldar cárter. Então é isso, rapaziadinha, ó. Aqui o Álvaro tá ocupado ali, mas você precisa de solda de alumínio, fazer... Olha o torno dele, tá? Não vem, pelo amor de Deus, perguntando se mexe com o eixo de caminhão. Na moral, velho, ó. O tamanho do eixo, né? Pelo amor de Deus, mano. Dentro da limitação dessa ferramenta, serviço de torno e muitas coisas mais também, né? Fabricação de ferramentas aí, né, Álvaro? No geral... Justamente. Precisa de uma ferramenta especial pra soltar alguma coisa da mobilete? Ferramenta específica pra não ter que ficar metendo martelo nas coisas? Eu faço. Aí, ó. Faz ferramenta, faz tudo, rapaziada. Se não tiver problema, rapaziadinha, aqui, ó. Tá vendo? Tem uma sariquinha aqui também, ó. Um samarico, ó. Tá ligado? Aí, tipo assim, quando não tem problema, tipo assim, o negócio não tá soltando nem nada do gênero, o Álvaro já chega aqui, ó, botando já, ó. Então tem a opção também, até de solda de maçarico também, você faz, não? Sim. Você tá fazendo uma saricagem por aí, né, Manandro? Mas é mais cheio mesmo. Sassaricano, né, Manandro? A regra é, não pode segurar se estiver líquido. Exatamente. Caraca! Ô, louco, nem se estiver gasoso, né? Porque às vezes no trem só vê o barulhinho. Também ninguém segura, né? Nem não. Então é complicado. Rapaziada, ó, você vê que aqui tem procedência. Olha o tantinho de ferramenta, ó. É mais ou menos aquele negócio. Como que a abelha voa, né? Aqui, como que cabe tudo isso aqui dentro? É aqui, ó, tá pra você ver, ó. Na furadeira de bancada tem uma mesa coordenada. Ô, louco, isso aqui é tudo coordenado, mano. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, tá quase, ó. Meu Deus, meu Deus, olha só, rapaziada. Não, até o acabamento tem que ser facilitado, olha só. Meu Deus, ficou muito top, mano. O importante... Sem rasgar o dedo, né? O importante é o que importa. Então, rapaziadinha, mais um trampinho aí, ó, sendo finalizado. Como eu disse, a minha já tá aqui. Quem quiser entrar em contato com o Álvaro. Álvaro, o que que é necessário pra falar contigo? Meu celular, meu WhatsApp, 98352-2791, 11 São Paulo. Tamo aí. Novamente, repita outra vez. 98352-2791. É isso aí. Ah, e tem outra coisa, campainha você também faz, né? Olha ali, rapaziada. Vai lá, Russo, aperta lá pra ver. Hã? Campainha perfeita. Ó a porrada que dá, mano, ó. De novo! É! É isso aí, mano, ó. É um dindom diferente, ó. Quem inventou isso? Papai Noel aqui, ó. Papai Noel do torno, da Samurai da espada. Samurai, Álvaro. Fica pra caralho. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Deixa aquele contato. Você é de onde? São Paulo, Pirituba. Aí, ó. Como a gente é de Franco da Rocha, os muitos ficam assim, ó. Minha, você mora muito longe. Você não dá muito serviço pra gente fazer. Muito longe. Aqui, ó. Tá mais perto, né, não? Isso. Do lado do cartório espiritual. É isso aí. Tamo junto, rapaziada. Valeu, Álvaro. Muito obrigado. E é isso aí. Olha lá, galera. Que bonito. É isso aí. Que bonito. Obrigado.